Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo e aqui eu vou mostrar pra vocês todos os itens do novo passe de batalha. Os servidores ainda estão offline, vai ser liberado daqui a algumas horas, mas como muita gente quer saber os itens do passe, eu vou ver aqui junto com vocês, lembrando pra você apoiar alguma pessoa na hora de comprar o passe, não custa nada pra você, com certeza ajuda demais se você quiser apoiar aqui o canal, código Vagabito, beleza? Mas enfim, esse aqui é o fundo do lobby, vou dizer assim, do passe de batalha, a gente pode ver recompensas bônus ali e tudo, começando o lobby tem tela de regamento, a mochila lendária aqui de V-Bucks, já é segunda recompensa, rastro de fumaça, certo? Vai passar um pouquinho rápido, aqui tem o spray, a picareta lendária já que a gente libera no início, envelopamento aí do conjunto, esse gesto, olha só que louco, pelo que eu vi, é uma mistura de gestos antigos, né? Deixar aí rodando um pouquinho a musiquinha pra vocês, né? Mas como deu pra ver, realmente é uma mistura aí de músicas, gestos antigos, eu achei isso muito louco, né? Levando em conta que o tema das skins é exatamente esse também. A gente pode ver que isso tudo é do conjunto da skin da Cavaleira, certo? A Spectra Knight, eu não sei agora o nome dela em português, né? Tá tudo em inglês, logicamente, uma skin muito linda, mais uma tela de carregamento, música do lobby aqui do Bananão. Pra quem curte música, né? Tá aí, essa aqui é a picareta duplas, achei bem legal, né? Mistura de banana com sorvete, V-Bucks, a mochilinha, que é o bananinha comendo sorvetinho, muito legal, tá ligado? Aqui tem a Zadelta do conjunto, na moral, esse conjunto ficou muito bem feito, e a skin do banana cremosinho, o Lil Split, né? Bem legal, realmente, essa mistura combinou bastante. Tela de carregamento, mais um estilo aqui da picareta dele, aqui a gente pode ver o estilo da mochila, estilo da Zadelta também, que a gente vai estar liberando, tem aqui o rastro de fumaça, e tem mais V-Bucks, né? Muita gente comentando que se vai ou não valer a pena, né? Vocês vão ver a quantidade de V-Bucks aqui agora, e esse aqui é mais um estilo dele, achei bem legal a skin. Aqui tem tela de carregamento, mochila, agora já de novo conjunto, ali tem o banner, aqui tem uma Zadelta que achei muito bonita, eu dei uma olhada rapidinha nos itens antes, né? Claro, esse aqui é o envelopamento, mais V-Bucks, e essa aqui é a skin da Renegade Lince, e essa skin está sensacional. Aqui tem uma tela de carregamento, o emoji, né? Que a galera não dá tanta bola, mas enfim. Um estilo da Zadelta, esse aqui eu não tinha visto, muito bonito. V-Bucks, mais um gesto dos Debs. Interessante, né? Referência ao Debs lá do capítulo 1. Então, picareta, e esse aqui é o outro estilo da skin, que tem a máscara da Lince, né? Eu prefiro estilo padrão, achei mais legal. Tela de carregamento, envelopamento, V-Bucks, aqui tem o gesto Liu Longbolt. É muito legal essas referências, né? O capítulo 1, porque isso tem relação lá com o tema da temporada 5. Aqui tem a mochila, V-Bucks, e a skin do Omega Rock, né? Que é a mistura do Omega com o Ragnarok, genial. Tela de carregamento, a picareta, V-Bucks, rastro de fumaça do conjunto, tá bem interessante. Aqui tem a Zadelta Frostburn, meu Deus, a Zadelta tá muito linda, eu não tinha visto. V-Bucks, e aqui tem o estilo dele, certo? Como a gente pode ver já com máscara do Ragnarok e tudo mais. E esses foram todos os itens do passe, agora vamos para as recompensas bônus. Aqui tem mais um gesto do The Split. É legalzinho, né? Legalzinho, V-Bucks. Aqui tem o estilo da mochila lá da skin da Lince, né? A gente pode ver envelopamento, V-Bucks, uma picareta, estilo dela. E aqui mais um estilo da Renegade Lince. É, esse estilo tá sensacional, estilo flamigente, ficou muito lindo. E as outras três recompensas da página 2 ainda não foram vazadas. E aqui tem os estilos da Cavaleira. Olha só que legal, vai ser customizável. A gente vai poder mudar o capacete dela, botar vários capacetes diferentes. Tem o banner também, tem a parte ali do traje mesmo, da armadura, né? Melhor dizendo, que também muda de uma forma interessante, né? Pra gente fazer vários conjuntos diferentes. Os banners como eu disse antes. E aqui a parte das cores. E vão ter algumas cores especiais. Olha só, essas cores aqui de galáxia. Mano, ficou muito lindo. Cor secundária também vai ter, né? Com os mesmos tipos de cores, das cores principais ali. E tá muito lindo essas três cores especiais aí. Enfim, né? Esse foi todo o vazamento. Então, né? Como eu mostrei, somente três itens não foram vazados. Das recompensas bônus. E como tinha sido vazado ontem. Pra gente pegar todas as recompensas. Tem que chegar, pelo menos aí, no nível 70, tá ligado? O passe normal vai ter 50 níveis. Mas, mais alguns níveis pra você tá pegando todas as recompensas bônus. E eu achei muito interessante. A skin da cavaleira me surpreendeu muito, né? Ela ser customizável. E eu achei isso uma pegada genial. Porque os outros cavaleiros que a Kimus colocou no passe, depois do cavaleiro negro, não deram muito certo, né? O cavaleiro lá da temporada X. O pessoal não achou tão legal. Aquela cavaleira também do capítulo 2. Né? Mas agora colocaram customizável. Ficou muito interessante, na minha opinião. Mas, enfim, se tu curtiu o passe, comenta aí qual skin você mais gostou. Qual você não curtiu tanto assim, que parecia mais legal no vazamento. Eu achei muito da hora, tá ligado? Questão de passe. Eu acho que ficou perfeito, né? Metade aí do passe de batalha. Final temporada vai ter só um mês. Quatro skins, uma quantidade muito boa. Sendo que a skin do Ragnarok, ele tem mais de um estilo, né? Com, sem máscara. A da Lince também, né? As skins tem estilos legais também pra gente tá desbloqueando aí. E se tu curtiu o vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, né? E, claro, não esqueça de apoiar algum criador na compra do passe, tá, rapaziada? Então é isso. Sejamos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!